O Miali, que inaugurou a 13ª loja no bairro Aquarius, em Cajuru, o supermercado conta com amplo espaço climatizado e também vagas cobertas. Mais de 100 empregos diretos foram gerados com a abertura da nova unidade. A gente fez uma pesquisa aqui e notamos que a cidade necessitava um supermercado de porte do nosso, de uma rede, para poder estar atendendo a população aqui. E a gente veio para cá e a acolhida está sendo muito grande da cidade desde o período da construção. Todo mundo na expectativa por essa inauguração. Então a gente está trabalhando com uma expectativa de venda muito grande aqui na cidade. Nossa empresa, o ano que vem, já está preparando mais uma loja em Ribeirão Preto. Não pode parar, a gente tem que crescer, tem que investir, proporcionar para os outros maior facilidade para poder comprar, fazer suas compras e estar perto dos seus lares.